Mais uma vez estamos aqui na casa do joalheiro, a gente está aqui com o seu Paulo, entende tudo de aliança e olha só que bacana, você vai poder dividir em até 10 pagamentos a sua aliança. É isso mesmo, dá só uma olhada na grande validade que a gente encontra, modelo que a gente quiser, seu Paulo. Isso, nós temos mais de 200 modelos para a sua escolha, para todas as ocasiões, inclusive você pode trazer o teu ouro que a gente aproveita na confecção do novo parque. Tem o oríveis próprio, olha que já tem uma balancinha aqui, gente, a gente coloca aqui, vamos mostrar para o pessoal aqui, coloca aqui, e vai confeccionar do jeito que a pessoa quiser, o modelo que ela quiser, seu Paulo. Isso, abate esse valor o ouro e confecciona a aliança, você só vai pagar a diferença do ouro. É muita economia também, né? Bastante, bastante, dá diferença. Quero falar dessas alianças aqui, de formatura, é isso? Isso, anéis de formatura para todos os cursos, com todas as montagens, com pedras sintéticas e naturais. Muito bem, nós estamos na Galeria 21 Center. Loja 14, é que é a rua Gustavo Maciel 2180, telefone 3016 5576. Casa do Joalheiro, onde seu presente é sempre uma joia.